E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Professor Eomar. Pessoal, hoje é a aula de número 4, tá? Dilatação dos líquidos. Lembrando que essa playlist tem 10 aulas completamente diferentes, todas legais. Bom, é só uma vez você curtindo, tá? Então, vem comigo, vem curtir a aula, bora! É isso aí, meu! Bora, bora, bora para a aula! Porque hoje é dia de dilatação dos líquidos. Isso! É o mesmo aqui no canal do Professor Eomar. Então, olha só! A primeira coisa que a gente vai ver é dilatação dos líquidos e analisar um pequeno texto. Líquido não tem forma própria, assumindo sempre a forma da superfície que o contém. Então, isso justifica dessa forma que o estudo da dilatação volumétrica precisa de analisar o volume. Então, o volume final é igual ao volume inicial, vezes 1 mais gama, que é 3 vezes alfa, vezes a variação de temperatura. Em geral, dilatam mais que os sólidos. Claro, porque o coeficiente de dilatação volumétrica dos líquidos é maior do que o coeficiente volumétrico dos sólidos. Então, o líquido vai dilatar mais. Então, eu vou fazer uma seguinte analogia aqui, uma sequençazinha, que você vai entender bem. Olha só! Eu tenho um corpo aqui, líquido, até esse valor dentro de um recipiente. E esse recipiente está com a temperatura inicial zero. Não temperatura zero. Temperatura inicial. Pronto. Aqui eu tenho o volume do líquido, onde a dilatação real do líquido vai ser... O que vai acontecer de... Então, quando eu dilatar esse cara, ele vai aumentar o líquido? Vai. Aumentando o volume do líquido, vai partir uma coisa para fora. Então, vamos aquecer e esse líquido vai ter algumas gotinhas que vai derramar nesse outro elemento. Beleza! Observou que o sólido também aumentou? Isso acontece de fato. O sólido também vai aumentar. Agora, pensa comigo. Dilatou o líquido e dilatou o sólido. Portanto, essa parte onde estão as interrogações é a variação do volume aparente. Certo? Então, eu vou colocar que esse camarada aqui é a dilatação do volume do frasco. Sendo assim, a dilatação real do líquido vai ser... A variação do volume aparente mais a variação do volume do frasco. Então, eu vou ter que somar os dois. Então, quem vai ser cada um deles? Lembra dessa equação? Eu vou colocar essa equação em todas as posições possíveis aqui. Aqui vai entrar V0, que é o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica real, vezes a variação de temperatura, que vai ser igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de variação aparente do líquido, variação de temperatura, mais o volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica do frasco. Veja bem. Todos aqui têm V0, não tem? Então, vamos cancelar esses V0s. Outra. Todos foram a mesma variação de temperatura. Então, vamos cancelar isso aqui também. O que me sobra? Sobra que o coeficiente de dilatação real é o coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do frasco. Pronto. É isso que você precisa para analisar todo o processo. Simples, não? Bom, e aí a gente finaliza e chegamos ao nosso... E aí, meu povo? Essa foi a aula de número 4. A aula de número 5 vai ser o quê? Será a anomalia da água. A água tem um comportamento completamente análogo. Ele é bem diferente. E é o que vamos estudar na próxima aula de número 5. Te aguardo, tá? Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Bons estudos. Até a próxima.